A galera chora na linha Mais um Gontijo 12 890 É a linha do Batur, São Paulo Já registrei esse ônibus aqui Fiz uma pesquisa rápida aqui Antes de Antes dele chegar Já registrei esse bichão aí A noite Vou deixar o link aí na descrição E hoje tem muita gente lá embora Oito passageiros O banquijão da massa Deixa eu ligar o detalhe aqui A serba É o banquijão da massa Vazio 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 O banquijão está vazio Mas tem oito passageiros aí Para embarcar aqui Segundo informações Para o objetivo Oito passageiros aí Para embarcar Movimento está grande aqui E é bom O banquijão da massa Está 420 Treto aí Não sei quanto está fechado O banquijão está fechado O banquijão está fechado O banquijão está fechado O banquijão está se despedindo Chorando ali Eu não gosto de filmar Procurar aí Sempre ir lá para o outro lado Após a galera ir embora Tem o bom senso aí Tem o bom senso aí A galera chorando ali É a emoção aí Para cair dos passageiros Os caras andam lá no banquijão Sai do banquijão O banquijão está fechado